Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Hoje, três corpos foram retirados de uma área que as equipes acreditam ser o vestiário da mineradora. De acordo com os bombeiros, isso foi possível porque a chuva que caiu de madrugada deslocou a lama e permitiu o resgate. As equipes também percorreram as margens do Paraopeba. Pelo menos duas membranas de contenção de resíduos, uma espécie de filtro, já foram instaladas no rio Pela Vale para reduzir a contaminação da água. Mas a captação e o uso não são recomendados pela Secretaria de Saúde do Estado. A Defesa Civil também garantiu que a barragem 6, que teve o alarme acionado dois dias depois da tragédia, não corre risco de se romper. É que na madrugada de domingo para segunda, o alarme de uma empresa da região tocou e a informação circulou nas redes sociais. Mas a polícia militar disse que a ocorrência não teve relação com barragens. Das dez barragens no Maranhão que devem passar por fiscalizações, a única classificada como de alto risco encontra-se na capital. É a barragem do Bacanga. Desde 2015, a barragem vem passando por sucessivos reparos emergenciais. No ano passado, o rompimento de uma adutora inundou a via. Construída na década de 1970, a barragem só começou a sofrer intervenções pontuais quase 40 anos depois. Em 2015, uma das comportas cedeu e foi substituída por uma contenção de pedras improvisada. A obra de substituição da comporta durou mais de dois anos e ainda assim oferece risco. O alerta já havia sido feito pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês das Bacias Hidrográficas, ainda em 2016. Trouxemos essa discussão para alertar a população em especial, os governantes, ao setor econômico, da importância desse tema para nós termos na nossa pauta socioambiental. Outras barragens listadas pelo governo federal oferecem de baixo a alto risco. No final da manhã de hoje, foi divulgado um vídeo no Twitter pessoal do presidente com um exercício de fisioterapia feito com bicicleta. Na mensagem que acompanha as imagens, o presidente diz que voltará às atividades de rotina o mais rápido possível e agradece o apoio de seus seguidores. No sábado, Bolsonaro apresentou náuseas e vômitos. Uma tomografia descartou a necessidade de uma nova cirurgia. Mas, na noite de domingo, o presidente teve uma elevação da temperatura, 37,3 graus. Hoje, o porta-voz explicou as mudanças no quadro clínico do presidente. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino, na região da antiga colostomia. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e permanece com dreno no local. Está no momento, sem dor, afebril, em jejum oral, com sonda nasogástrica e nutrição parenteral exclusiva. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com